Eu vou recapitular pra quem chegou atrasado E quem não entender, que pergunte pra mulher ao lado Eu vou recapitular pra quem chegou atrasado E quem não entender, que pergunte pra mulher ao lado Na colônia o dinheiro do imposto Ia sustentar os gastos do rei lá de Portugal Enquanto isso aqui as vilas afundavam no esgoto E os pretos e os índios iam mal O calor era tanto, parecia o Sahara Trabalhadores sustentavam o senhorio e os caboclos Construindo a cidade, suando nos orifícios de vender Pescador leiteiro, cortador de cana Eu vou recapitular pra quem chegou atrasado E quem não entender, que pergunte pra mulher ao lado Eu vou recapitular pra quem chegou atrasado E quem não entender, que pergunte pra mulher ao lado E se tinha uma mulher em casa, era pro trabalho Parir, cozinhar, limpar, lavar, passar, plantar, fiar Costurar, rezar e rezar Quando seu homem saía pra vadiar Vida de mulher nunca foi fácil Nem aqui, nem em Pernambuco Nessa terra, seu caboclo, tem Trabuco Entre as pernas, pode muito mais Cê tem ouro guardado na cisterna Pode tudo Parir, cozinhar, limpar, lavar, passar, plantar, fiar Costurar, rezar e rezar Parir, cozinhar, limpar, lavar, passar, plantar, fiar Costurar, rezar e rezar Parir, cozinhar, limpar, lavar, passar, plantar, fiar Costurar, rezar e rezar